Música Hoje estamos no segundo dia de nossa novena ao Divino Espírito Santo E neste segundo dia o tema O amor é uma luz que esclarece O amor vem do Espírito Santo Ilumina nossas mentes E nos esclarece o caminho certo a seguirmos Por isso hoje pedimos o dom do entendimento Que o Espírito Santo nos conceda este dom Iniciemos o segundo dia de nossa novena Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém Apresente agora as tuas intenções para este segundo dia Vim de Espírito Criador As nossas almas visitai E enchei os corações Com vossos dons celestiais Vós sois chamado intercessor Do Deus Excelso O dom sem par A fonte viva O fogo O amor A unção divina E salutar Sois doador dos sete dons E sois poder na mão do Pai Por ele prometido a nós Por nós Seus feitos proclamais A nossa mente iluminai Os corações enchei de amor Nossa fraqueza encorajai Qual força eterna e protetor Nosso inimigo repeli E concedei-nos vossa paz Se pela graça nos guiais O mal deixamos para trás Ao Pai e ao Filho Salvador Por vós possamos conhecer Que procedeis do seu amor Fazei-nos sempre firmes crer Amém Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Divino Espírito Santo, ouvi-nos Espírito Paráclito, atendei-nos Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Espírito da Verdade, tende piedade de nós Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós Espírito da Inteligência, tende piedade de nós Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós Espírito da Piedade, tende piedade de nós Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós Espírito da Ciência, tende piedade de nós Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós Espírito da Caridade, tende piedade de nós Espírito da alegria, tem de piedade de nós Espírito da paz, tem de piedade de nós Espírito das virtudes, tem de piedade de nós Espírito de toda a graça, tem de piedade de nós Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós Purificador das nossas almas, tem de piedade de nós Santificador e guia da igreja católica, tem de piedade de nós Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós Coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós Alegria dos anjos, tem de piedade de nós Luz dos patriarcas, tem de piedade de nós Inspiração dos profetas, tem de piedade de nós Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós Vitória dos mártires, tem de piedade de nós Ciência dos confessores, tem de piedade de nós Pureza das virgens, tem de piedade de nós Unção de todos os santos, tem de piedade de nós Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor De todo o pecado, livrai-nos, Senhor De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor De toda a negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor De toda a impiedade da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor No dia do juízo, livrai-nos, Senhor Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvinos Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração Nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e caridade, nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvinos Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvinos Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvinos Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom Espírito Santo, ouvinos Espírito Consolador, atendei-nos Enviai Senhor o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra Oremos Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo nosso Senhor, amém Rezemos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, que é esposa do Espírito Santo Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Concluímos agora o segundo dia de nossa novena do Divino Espírito Santo Neste dia em que pedimos o dom do entendimento E meditamos que o amor é uma luz que esclarece nossas mentes e corações Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Fique na paz e na alegria que vem de Jesus